A gente vai tentar fazer o adentramento aqui. Faz o cerco primeiro, faz o cerco primeiro, PSL, fecha o cerco pra depois entrar. Se afogou o vadio aí, fica mais fácil localizar, né? Na próxima esquerda, nessa não, vai na próxima, vai na próxima, pode ir, pode ir reto. Tá, A24, se necessitar, pode falar que a gente vai falar da cobertura, quer dizer? Ele vem na esquerda, ele vem na esquerda, aqui, 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 aqui. Atenção, toda a rede, tem um aviator que falou na rua de trás, puxando a sua presença. Aviator que se manifestou, que é a pé. Para aí, para aí, cuzão, para aí. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra porta aqui da pista, aqui, ó. Cidadão, põe o canto da parede ali, por favor. Ele tirou o caminhão dele da Rory. Bota a mão na cabeça. Deixa o X apertado. Nós recebemos uma denúncia, o senhor estava transportando coca, maconha e êxtase dentro desse caminhão. Isso procede? Por favor, senhor, deixa a mão pra cima. Sim, senhor. Vou tirar, cuzão. Vou abrir esse caminhão dele aqui, velho. Vou abrir o caminhão dele aqui, velho. Abre lá, abre lá. Já temos uma confirmação que ele está transportando, então já podemos prender. Vamos dar uma olhada lá. O senhor fique parado no mesmo lugar, por favor. E aí, vamos lá. Provavelmente são... Deve estar debaixo dessa soalha de madeira aí. É, provavelmente. Deve ser burro de pouquinho, né. Sim. O senhor pode ir direto pro nosso carro, pro nossa viatura? Não entre na viatura, não entre na viatura. Vou levar o caminhão, tio. Não entre na viatura. Vou marcar ali, ó. Você sabe onde é a delegacia? Vai que eu vou te seguir. Ah, Tupi Maré 32 também tá na rua, hein 32? Rua Maré Garcia, Maré Garcia. Tem alguém aí? Que feio esse ladrão. Levando droga no caminhão. Rua Maré Garcia. Vá via? Sua rei. Vua Maré Garcia. Pupi Maré 19, dá pra leitura da mensagem aí. Ó 19, transmita. Pra passagem, tiver a característica melhor, hein. Passando pra as viatura aí. É, eles pularam pra casa, a dona dessa zona que eu estava aqui. Desculpa não, irmão. Só se eu trabalhar, só merda. Que vez de você levar a droga desse caminhão aí, você podia ter levado móveis, mano. Vai sair na rua de trás aí. Roberto, vira o monitorio pra voltar. Fica aí, Roberto. Desenvolvimento. O alerta aí. Principal aí. Comunicação. Presidência principal aí. A 13 já tá aqui na rua de trás, na rua de trás. Esse caminhão é seu ou sem o robô? Robô, compa aí. Eu gosto dos caras assim, cara. Só pra você estar sendo bem sincero, eu vou dar uma pena melhor pra você. Não teve complicação. É, o batalhão. A aeronave já decorou? Ele decorou? É, o batalhão. A aeronave já decorou? É, o batalhão. A aeronave já decorou? Atenção a rede aí. Narlindo Batista. Narlindo aqui, Batista. Tem um indivíduo aqui, quer ser? Pra querer receber o Narlindo Batista aí. Atenção a rede, um arrolo. Narlindo Batista, hein? Indivíduos, é um indivíduo, quer ser? Ele voltou pro interior da residência. Ah, o carro de camisa vermelha? O carro de camisa vermelha é seu, viatura? Não tem outro. Acho que isso aqui dá, não dá? Essa aqui, acho que você pode prender o caminhão dele. O senhor não viu nada daquele atropelamento. Pensou na rede, tem um indivíduo. Narlindo, Pereira, Batista. Não tem mineração, Chiqueté. Pra receber. As viaturas estão próximas aqui. Complicando, tem dois na mão, Chiqueté, dois na mão, Chiqueté. Dá pra entrar aqui, dá pra entrar aqui, mano. Excelente. Terceiro, terceiro, tá aqui na linha do Terreno Batista. Perfeito, número 100. Eu vou te caminhar lá pro delegado lá, vamos. Tenta tirar o Gema dele, tirar o Gema dele, aí ele sai. Agora ele sai. Vem seguindo, vambora, vamos. Calmei, fica parado, fica parado. Calmo, calmo. Deixa para de prender aí. Fica parado, fica parado. Fica parado, fica parado. Fica parado, fica parado. Fica parado, fica parado. Fica parado. Fica parado, não tem Renda. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos, vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL